Nenhuma mulher a mais. A Câmara de Goiânia tinha cinco vereadoras. Perdeu umas, ganhou outras e manteve o mesmo número. Cinco. Muito pouco para 33 vagas. E menos ainda se levado em conta que as mulheres representam metade da população e metade da força de trabalho. Nas universidades, elas já são até maioria. Isso mostra quase que um certo espelho que nós estamos vivendo na nossa sociedade. Nós temos diferenças não só de posições, mas também de salário. Então, às vezes, para a mesma posição, mulheres recebem menos. E, inclusive, mulheres com uma qualificação maior recebem menos do que homens que têm a mesma qualificação. Goiânia nunca teve uma prefeita. E vai ter de esperar pelo menos até 2024 para ter outra chance. Este ano, três mulheres concorreram à prefeitura e nenhuma foi eleita ou foi para o segundo turno. A disputa vai ser, como se sabe, entre dois homens, Maguito Vilela e Vanderlan Cardoso. E seja qual for o escolhido pelo goianiense, ele vai ter de lidar com um problema novo e sério que todo mundo sabe. A pandemia do coronavírus. A Covid-19 contaminou 73 mil pessoas em Goiânia e matou mais de 1.800. Muito mais do que o número de mortos em assassinatos e acidentes de trânsito juntos. A pandemia que impôs o ritmo das eleições vai ditar também o comportamento dos administradores nos próximos anos. Nós já tínhamos problemas de desemprego, nós já tínhamos problemas de saúde pública, mas isso ficou muito mais exacerbado nesse período de pandemia. Então, o que ela trouxe, além de uma preocupação sanitária natural, ela trouxe essa amplificação de questões que estavam latentes na nossa sociedade e que um discurso muito ideológico, ele não vai resolver esses problemas. E segundo o sociólogo, a pandemia vai cobrar soluções dos novos prefeitos e o eleitor mais pressa deles. É claro que a gente sabe que na gestão pública as coisas podem ter, ela tem o seu tempo, né, para que ela possa funcionar. Mas é impossível que haja sinais de que esses candidatos eleitos, eles estão de fato tentando resolver os problemas da sociedade, porque a população, ela está um pouco mais impaciente.